Mas superei aquilo e fiz de tudo para estar com o meu país, na Copa do Mundo, fiz de tudo para estar com meus companheiros, defender a seleção brasileira e fiz o meu máximo. E claro que existia uma frustração de ter saído na Copa do Mundo como a gente saiu, mas o futebol faz parte e eu não posso ficar chorando o resto da vida, e agora eu tenho muito mais motivos para sonheir do que para ficar. Olá, eu sou a Natalia, eu sou a Cameras. Eu gostaria de saber quais são as leções do exercício anterior em Liga dos Champions que o PSG deve aprender para ir mais longe esta sazão? A Cameras é muito difícil, você tem que estar sempre atento a tudo, tem que estar ligado a todos os momentos, todos os minutos da partida, e buscar a sua melhor versão a cada jogo. E é isso que a gente busca essa temporada, de nos... acho que fazer o Paris grande, né? De estar sempre melhor, de nos surpreender e de fazer as melhores partidas. Neymar, a gente contou nesses últimos três jogos do PSG, que você voltou a uma performance parecida com o ano passado, em termos de individualidade, sempre com sucesso, mas tem um detalhe a mais nessas últimas sua participação, que é esse comando da armação do time. Isso me faz lembrar um pouco das atuações do Messi no Barcelona, do jeito como ele acurrava e comandava o time em termos de assistências e distribuição de passes. Você enxerga isso também? É um objetivo teu se aproximar dessa performance e dessa evolução e mudar um pouco dessa forma de risca de ser o jogador de lado de campo e participar mais da armação? Eu acho que é... é diferente, né? Eu já joguei assim, eu já joguei assim no Santos, eu já joguei assim no Barcelona, e gosto de jogar assim também aqui no Paris, de animar o jogo e de chegar para definir também ao mesmo tempo. e acho que é lindo. Não quero criar comparações, né? Mas é claro que o Messi no Barcelona, ele joga praticamente assim. E no Barcelona você tem o Messi para fazer essa função, né? Então por isso eu vou fazer uma função mais diferente, mais vertical, mais em direção ao gol do que a arma. E aqui eu estou jogando um pouco diferente, mas é uma posição que eu gosto também de jogar, né? Ele gosta de jogar no jogo, gosto de estar sempre com a bola, ele está tocando nela. E estou feliz com isso, de jogar tanto no meio quanto na ponta, acho que não vejo problema nenhum. Me sinto bem em qualquer uma das posições. E eu acho que é uma alternativa que exige o que o nosso time tem, né? Ele está tocando no meio quanto na ponta, porque existem jogadores no nosso elenco que são grandes, que são crates, e também vai nos ajudar a retornar. Boa tarde, Thiago Leme, do Liarro Brasil. A gente sabe que, claro, a Champions é o primeiro objetivo da temporada, né? Até que ponto o campeonato francês é um parâmetro para vocês se prepararem para a Champions? A gente vê o melhor início da história do PSG no campeonato francês. Até que ponto você acha, pela diferença de nível, que o campeonato francês pode ser um parâmetro para a Champions? Se você me permite, por favor, saiu semana passada a notícia de que você teria conversado com o Paquetá, que é seu amigo, por uma possível contratação. Procede isso, é verdade? Eu não conversei com ele em 91, deixando claro que é um grande jogador, acho que está se destacando muito bem no Brasil, treinamos sem seleção agora, jogamos juntos, e a qualidade que tem, é uma menina que vai evoluir muito, vai demonstrar sua qualidade ao mundo, que tenho certeza que é um craque. Parâmetro que eu tenho, acho que é normal, não tem diferença, né? Para vocês, podem pensar que, ah, Paris, é fácil no Paris, não sei o que, etc. Mas eu vejo muito pelo contrário, acho que a gente faz os jogos se tornarem fáceis, porque o nosso time é um grande elenco. Claro que na França é a principal equipe, tem os principais jogadores, né? Mas se a gente não correr, se a gente não demonstrar toda a nossa qualidade, a gente não vai conseguir vencer, não é tão fácil quanto parece. E isso nos motiva ainda mais bater os recordes. Claro que a gente quer ganhar todos os jogos do francês sem perder, a Champions League também sem perder, todo mundo quer isso. Só que às vezes você não vai conseguir. Então, por isso, a cada dia a gente tem que estar melhorando os nossos treinamentos, para encarar os times do campeonato francês, encarar os times da Champions League, e todos estejam da mesma forma, né? Não importa o nome, não importa o lugar que a equipe esteja, e sim, o que importa é o que a gente faz dentro de campo, o que a gente quer para nós, o que a gente quer buscar. Mas o que a gente quer ser campeão de tudo, né? Então a gente tem que começar a fazer por onde desde já. e mesmo para pra não ter. Hi, Omar, David Hildeo para The Games Sport. Tem visto que tu as tegatado, que tu és diferente. O que você pensa em um ano aqui na Paris que você está bem no sk junglo, completamente adaptado, e que você pode precisar sobre o Finn e em fora? Na verdade Eu não mudei nada Não mudei nada E eu sempre me senti bem Desde o dia que eu cheguei Principalmente dentro de campo É onde eu me sinto Muito confortável e feliz Que é jogar no futebol E eu procuro melhorar a cada dia Melhorar a cada jogo Para que eu possa Buscar minha melhor versão Para que eu possa Buscar as melhores condições Para ajudar a minha equipe Par exemplo O coach Depuis Damirie Guglielmo Em soutenir os dois atacantes Est-ce que é você que queria Jouer nessa posição Est-ce que é a melhor posição Para poder dar uma boa pass A Cavani e a Batu Foi algo que Viu e prefiro Pôr nessa posição Pelos jogadores Que temos Principalmente que inicia Dependendo Do que ele quer Para cada jogo Ele me coloca na posição Que ele deseja Que ele sabe Que eu vou atuar melhor E O jogador de 10 O jogador na ponta Para mim É diferente Eu vou estar sempre dando O meu melhor São duas posições Que eu gosto de jogar E Dependendo O que ele quiser Fazer Onde ele quiser que eu jogue Eu sempre vou estar disponível Bonjour Neymar Bruno Salomon France Bleu Radio France Thomas Tourelle On a l'impression Que Thomas Tourelle On repart toujours du sourire On a l'impression Qu'il t'a redonné Le sourire Qu'il y a quelque chose Entre toi et lui Une relation En train de se mettre en place Est-ce que tu peux nous parler Un peu de ce coach Qui t'a énormément Confiante Avec qui tu parles À son routine Beaucoup C'est ce qu'il nous dit En tout cas Est-ce que Thomas Tourelle Te plaît Comme entraîneur Et tu aimes Travailler avec lui Na verdade Que ele trouxe Algo novo Estimado Com Paris É um Esse é o primeiro Conversa que tínhamos No ano passado Percebi O Quão Era Vencedor Ou como ele queria Estar cada vez Melhorando Mostrando a sua melhor versão Então É um cara Que parece muito Comigo Que é sempre Ganhar Que é sempre Estava melhorando Ele é O treinador Jovem Mas é muito Interimente Sabe O que faz Demonstra isso No dia a dia Nos jogos Então Estou tendo Uma grande experiência De trabalhar com ele Estou muito feliz E espero que ele possa nos levar Para dar o título Na chance de dizer Que é isso que nós queremos E a gente está em busca disso Então É um cara Poder fazer Demonstrar um melhor trabalho Bom dia, Guilherme Herber de La Grande Surface. A semana passamos a Amiens Ganso, um amigo a você, uma velha conhecida a você, que começa a falar um pouco francês. A gente se perguntou, então a gente disse que há um ano, agora que você está em Paris, você está em aprendizagem do francês. Eu sou um dos meus melhores amigos de futebol, em França. Desejo toda a felicidade e muito a sorte, menos quando parece, claro. Estou aprendendo, no dia a dia fico até brincando, trocando algumas palavras com os companheiros, mas ainda não estou 100%. Então, você está em aprendizagem do francês, mas não é isso aí. Não, não é isso aí. Olá, eu sou o Florian Zier, em Sistor. Você foi publicado na Copa da Liverpool para o trabalho de futebol. É uma consiga do treinador de Thomas Torel, de liberar-se da futebol para trazer um pouco mais de futebol? Não, não é isso aí. Sobre as táticas, eu não gosto muito de falar sobre o que o treinador me pede para fazer de campo, mas eu acho que ele esteve aqui há 5 ou 10 minutos atrás. Olá cara! Um abraço lá, galera. Obrigado.